E teve uma pedrada no ônibus, não teve? Porra, pedrada? Arrebentaram com o nosso ônibus todinho. Os caras... Onde? Onde? O Corinto chega no Morubi. Aí os caras comentam que o Ronaldo... Mano, os caras indo jogar semifinal no Morubi, todo mundo pilhado, o Ronaldo dormindo assim. Aí tomou uma pedrada, assim, ele acordou e falou... Ih, mano, os caras me acordaram. Agora tá bom, então. Tá fudido. Bebeu essa fita aí, meu. Os caras quebraram tudo no ônibus. Caralho. Mas todo lugar que a gente vai jogar, sempre acontece isso. De quebrar ônibus. Tocar pedra, tem que abaixar. Pô, quando você vai jogar contra o Vasco, então... Nossa, senhora. Fala que é o mais texto. São Januário. Não dá, irmão. Favela do lado, favela do outro. O estádio fica bem no meio da favela. Quando você era do Flamengo. Não qualquer clube que você vai. Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense. Qualquer clube que você vai... Pagô é louco. Você entrar ali é um parto, irmão. O nego balança, parece que você vai morrer, irmão. O nego já fala, fecha a cortina. O nego já, pum, já fica quietinho. É cada pedrada, irmão. Que desespero que deve dar, mano. Porque é uma favela do caralho pra você entrar. E pra você sair. Você não sai sem passar na favela. Certo? Não tem como no São Januário. Então ali eu acho que é o lugar pior, assim, que eu já fui jogar. Pra chegar e pra sair, demora, hein. Porra. Caralho, mas nesse dia do São Paulo arregaçaram. Muito também. Muito. Caralho, mano. Eu lembro dessas paradas. E aí eu queria falar... É perigoso uma pedrada a voar. Afinal...